Vamos dividir por 3. Isso aqui vai dar 3 e aqui vai dar 50. Aí você vai ter aqui 5 vezes 50 dá 250 dividido por 3 é igual a Δc. Tudo bem? Conselho que eu te dou. Quando tem essas cações, essas dízimas, no meio da conta, não usa elas. Porque isso aqui pode simplificar algum número mais à frente. Gente, trabalhar com dízima no meio da conta não é legal. É sempre bom você trabalhar com frações. Dízima você só faz no resultado final. Tudo bem? Então substitui. Ele deu que o L0 é 2 km. Então, se eu estou usando 2 km, a minha dilatação vai ser dada em km também. O α, ele deu que é 12 vezes 10 a menos 6. E o Δt2 a gente calculou. É 250 sobre 3. Está vendo? O que eu te falei? Aqui, olha. O 12 do coeficiente vai simplificar com 3 da temperatura. A temperatura é essa. É uma fração que vai dar uma dízima. Mas eu não quero trabalhar com número em dízima. Para poder simplificar aqui. 3 simplifica com 12 dá 4. Aí, olha só. Em vez de eu multiplicar esse 2 vezes 4, eu vou multiplicar esse 25. Porque eu sei que 25 mais 25 dá 50. Então, 2 vezes 25 vai dar 500 como número. Entendeu? Porque tem esse zero aqui do 250. Aí, eu fiz isso para poder aproveitar aqui o valor numérico que está em questão. Aí, agora. O que sobrou é 4 vezes 500. Eu tenho aqui a conta. Então, 20 vezes os dois zeros que tem lá. Porque 4 vezes 5 é 20. Mais os dois zeros. Vezes 10 é menos 6. Aí, o que acontece? Você, inteligentemente, sabe que isso aqui, essa dilatação que você calculou, está sendo dada em quilômetros. Só que chega lá na resposta, chega lá na resposta, cabelo, ela está sendo dada em metros. Então, obviamente, você tem que converter quilômetros para metros. Só que quilômetros para metros é só você multiplicar por mais mil. Então, aqui, esse 2.000 quilômetros, nada mais é do que 2.000 vezes 10 a 3 metros. Quando eu coloco essa potência de 10 a 3, eu estou convertendo o sufixo KM, eu estou convertendo o K para 3M. Entendeu? Então, agora é só a gente contar aqui a potência de 10, né? Aliás, nem perde tempo com a potência de 10, porque percebe. O valor da dilatação já deu um valor numérico 2. A única resposta que está com o valor numérico 2 é a B. Então, a resposta é a B. Não perde tempo calculando potência. Você já fez tudo bonitinho e certo, sacou? Então, cadê? Cadê? Está lá. Está lá. 2B. Cara, eu estou achando que está longe isso aqui. Está lá. 2B. Está vendo? 3B. Ah... 3B. Cara, eu vou dar uma parada para beber uma água. 3B.